Ahai, louva ao Deus do Senhor! Jerusalém, louva ao Deus do Senhor! Muita Deus, amado Senhor! Louva-se ao Deus do Deus! Meu Deus do Senhor, amado Senhor! O Senhor também! Muita Deus do Senhor! Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, pois esta igreja que vive nesta ilha do Pico tem a alegria de receber o seu pastor que vem em visita pastoral. Segundo o Código de Direito Canónico, os Bispos e o Susano deverão visitar pastoralmente todas as paróquias da sua diocese de cinco em cinco anos. Amém. Graças a Deus, estamos habituados a ter o Bispo e o Susano várias vezes entre nós, um pouco devido às facilidades de deslucação dos nossos tempos. Mas esta presença habitual do Pai e o Susano não poderá ofuscar a importância da visita pastoral. Esta é a visita por excelência do pastor da igreja local e sucessor dos apóstolos, não se tratando de um ato puramente administrativo ou protocolar, mas sim de uma forte oportunidade de encontro apostólico do pastor com o seu rebanho e do rebanho com o seu pastor. Com uma população que já não chega aos 14 mil habitantes, a ouvidoria do Pico é composta por 19 paróquias entregues ao cuidado pastoral de sete pargos, tendo a ilha, um oitavo sacerdote, ao serviço da ouvidoria. A visita pastoral deverá ser um momento de graça para todos nós, pois a presença demorada do nosso Bispo nas nossas comunidades será um momento propício para dele recebermos conforto, ânimo e esperança para a nossa vivência cristã e eclesial. Queremos receber o Senhor D. João Averdor de coração aberto e disponível para acolhermos os fortes apelos que nos vêm de Cristo através da pessoa e da presença do nosso Pastor. Abram-se as nossas casas, os nossos serviços, as nossas obras, as nossas igrejas e principalmente os nossos corações para receber aquele que vem em nome do Senhor. Que esta visita pastoral nos ajude a descobrir o sentido da pertença à Igreja, a dar valor à nossa dignidade de cristãos e a sentir o compromisso de sermos membros vivos e ativos do corpo místico da Igreja, de Cristo que é a Igreja. Em nome dos Picoenses, ou melhor dizendo, em nome dos Picarotos, seja bem-vindo, Senhor D. João, bendito que vem em nome do Senhor, saudando-lhe com uma calorosa salva de palmas. Muito obrigado, Senhor D. João, de Santo Mercado, Pai Martinho e da quem saúdo também e quero saudar os seus padres aqui presentes e neles também aqueles três que não podem estar, um por motivo de saúde e os outros por motivos e razões pastorais. Quero saudar o Sr. Presidente da Câmara da Madalena Quero saudar o Sr. Deputado da Assembleia Regional Os Srs. Presidentes de Junta Quero saudar a Conferaria Quero saudar as nossas irmãs religiosas E quero saudar todos os movimentos, grupos E devolver em particular o Conselho Pastoral da Ouvidoria Com o que eu estive agora a reunir há bocadinho E quero saudar também os nossos sacórdios Quero saudar estas 19 paróquias Que irei visitar nestes próximos dias E depois, com uma breve introdução pela Páscoa Completando a seguir à Páscoa É um momento de graça É um momento de montar alegria É um momento de comunhão entre nós E eu gostaria também que fosse Um tempo de descoberta Da pessoa de Jesus Cristo Vivo Do dinamismo que Ele provoca em nossas vidas E também De um desejo interior De nos colocarmos na missão O mundo de hoje necessita tanto Da missão de todos nós E por isso eu gostaria Que nós nos colocássemos Desde esta primeira hora Nesta altar Que é a oferta de Jesus Cristo E com Ele A oferta de todos nós Para que o Senhor Nos toque o coração E nos faça sensíveis Ao nosso mundo Aos nossos irmãos Nos faça Premiáveis À boa notícia Que é Ele É o próprio Senhor Para que inflame o coração Para irmos ao encontro Nos irmãos E assim vamos iniciar A nossa Eucaristia Pedindo ao Senhor Perdão dos nossos pecados Para mais dignamente Celebrarmos Estes sagrados mistérios E assim vamos